Papai Nicolau Noel, quem é? Onde vive? E o que faz? Hoje, aqui no especial de Natal, do Tolkien Talk Kids. Mais um Natal chegou e com ele as tradições, as árvores iluminadas, as festas, o arroz com passas e o tão famoso Papai Noel. Mas quem é o Papai Noel? Ele é famoso, todo mundo conhece. Mas quem é esse velhinho que a gente só vê no Natal? Eu sou Paula Dugache e nesse especial de Natal, do Tolkien Talk, nós vamos conhecer um pouquinho mais do Papai Noel, pois fiz uma viagem ao Polo Norte e entrevistei ele pessoalmente. Não, brincadeira, eu detesto frio. Nós vamos saber um pouquinho mais do Papai Noel a partir das cartas que ele escreveu para a família Tolkien. E olha, se você tivesse ouvido só um quarto do que eu já ouvi falar sobre ele, e eu só ouvi muito pouco do que se há para ouvir, você estaria preparado para qualquer história impressionante. O Papai Noel é um homem bem velhinho, que tem uma barba branca, macia e bem comprida. Você sabia que a barba dele é desse tamanho porque ele nunca cortou manquinha? Ele sempre se veste com roupa vermelha, acho que deve ser a cor preferida dele. Essa roupa vermelha é bem quentinha, é uma calça bem grossa, com uma blusa bem grossa e um gorro bem quentinho. Tudo vermelho, com as barras todas brancas. Usa botas pretas e às vezes usa até luva. Também ele mora num lugar que faz muito, muito frio. Ele mora lá no topo do mundo, lá no Pueblo Norte. Papai Nicolau Noel, esse é o seu nome completo. E o nome Nicolau é igual ao nome do santo. E o dia desse santo é o dia 6 de dezembro. Esse santo costumava ajudar as pessoas que mais precisavam. Ele dava presentes e às vezes até jogava saco de moedas pelas chaminés. E tudo isso sem que ninguém soubesse que era ele que presenteava. E de fato, o São Nicolau foi uma grande inspiração para o Papai Noel. O Papai Noel, como sabemos, é um homem bem velhinho. Muito, muito velhinho. Ele já nasceu há muito tempo. E já faz tanto tempo que ele nasceu, que ele já não tem mais certeza de quantos anos ele tem. Ele mesmo vive mudando de ideia. Mas ele acha que tem aí uns dois mil e vinte e dois anos. A idade ele não sabe exatamente. Mas a data do seu aniversário ele sabe. É justamente no dia do Natal. É ele quem recebe e responde as cartas das crianças. E também é quem faz os presentes e leva na noite do Natal. E olha, são muitas crianças. E isso faz com que o Papai Noel viva ocupado. O Papai Noel lê com muita atenção a carta de todas as crianças. E sabe que é impossível dar a elas tudo o que elas pediram. Também tem criança que faz cada carta cheia de coisa. Então ele sempre presenteia as crianças com alguma coisa que elas realmente querem. Ele pede que as crianças dividam os brinquedos que ganharam. E que brinquem juntos. E sempre que pode, responde contando histórias, causos. Ou até mandando desenhos de acontecimentos ou de paisagens do Polo Norte. Bom, obviamente que o Papai Noel não usa computador ou máquina de escrever para responder suas cartas. Então ele responde, cada uma delas, a mão. E sempre com uma letra muito tremidinha. Isso acontece porque ele tem a mão trêmula e não consegue segurar a caneta com firmeza. Então a letra sai toda tremida. Mas não é só o fato dele ser muito velhinho que deixa a letra dele assim. A mão fica mais trêmula quando está frio. O que acontece na maior parte do ano. Fica tremidinha também quando ele está ocupado demais. Ou quando leva um susto. E essas cartas ele envia pelo correio ou pelos seus mensageiros. Mas os presentes ele mesmo que entrega. Ele roda o mundo inteiro dirigindo um trenó puxado por renas. Ele voa pelos céus tão rápido, mas tão rápido que a gente nem vê ele passar. Vocês já devem ter notado que o Papai Noel não dirige avião ou não dirige automóvel. Isso por dois motivos. O primeiro, o muito simples. Ele não consegue dirigir nenhum deles. E o segundo motivo. É que o Papai Noel acha que eles são muito lentos e muito fedidos. É. Odeia aquela fumaceira toda. Nada se compara com as suas renas que ele mesmo que treina. Algumas das renas são vindas lá da Lapônia. Um lugar excelente para magos célebres. As renas são ótimas. As renas são rápidas, obedientes, conhecem todos os caminhos. Mas, quando sobrevoa o mar e bate aquela ventania louca, elas não gostam não. Gente, imagina quantos quilômetros que o Papai Noel não percorre só na noite de Natal. E tem gente que vive se questionando. Como que ele consegue entregar presentes em tantos lugares, tantos presentes, na noite de Natal? Por causa do fuso horário. É claro. Por causa disso, os relógios são diferentes e não tem o mesmo horário no mundo todo. Ou é claro. Ele nunca conseguiria dar a volta no planeta. Embora, diga por aí, que a magia dele fica muito mais forte no Natal. Ele pode encher mil meias em um minuto se ele tiver planejado tudo direitinho. E olha, vocês não fazem ideia. É muita lista para ele dar. Mas ele quase nunca mistura. Quase nunca. Porque às vezes pode chegar aí na sua casa um presente que era de outra criança. Mas isso é quase impossível de acontecer. O Papai Noel faz tanta coisa, mas tanta coisa, que às vezes fica difícil de acreditar que ele é tão velhinho. Mas, obviamente, que o Papai Noel não daria conta de tanto trabalho assim sozinho. E pra isso ele conta com a ajuda de um monte de gente legal. Começando pelo grande urso polar. Que, como o próprio nome já diz, ele é um urso polar grande. Ele tem o pelo todo branco. Umas patas bem grandes e bem gordas. E ele é muito, muito desastrado. Ele adora dormir. Vive com fome. Detesta verão. E o que ele ama mesmo são dias muito gelados. Ele é um bom camarada. Mesmo muito desastrado. E é um grande amigo e um grande ajudante pro Papai Noel. Sim, porque ele ajuda o velhinho em praticamente tudo. Por exemplo, ele ajuda a responder as cartas das crianças. E por conta da sua pata grande e gorda, ele escreve com uma letra muito grande. Ele também ajuda com as encomendas. Ajuda a organizar os pacotes. E o melhor de tudo, ele mora com o Papai Noel. Olha, ele é um grande amigo, um grande ajudante, uma grande companhia pro Papai Noel. É claro que tudo isso quando ele não está aprontando alguma coisa. O que de fato acontece na maior parte do tempo. O Papai Noel vive tendo um trabalhão com ele. Porque cada uma que ele apronta... Imagina só, teve um dia, essa história já faz tempo, que estava ventando muito lá no Polo Norte. Muito, muito. Nossa, uma ventania muito forte. Estava ventando tanto que o vento tirou o gorro da cabeça do Papai Noel. E o gorro voou, voou, voou até o mastro mais alto do Polo Norte. Ficou lá. O urso polar teimoso diz que diz que ia subir no mastro pra pegar o gorro do Papai Noel. Todo mundo diz que aquilo não seria uma boa ideia, mas ele era o quê? Teimoso. E resolveu ir lá mesmo assim. Ele foi subindo no mastro do Polo Norte. Chegou lá em cima, conseguiu pegar o gorro. E quando ele estava descendo, o mastro não aguentou. Partiu no meio. O mastro e o urso caíram em cima do telhado da casa do Papai Noel. E foi um estrago. O estrago foi tão grande que o Papai Noel teve que mudar de casa. E se mudou para uma casa linda que ele e o urso polar construíram. E desde então, eles moram numa casa lindíssima no penhasco, com belíssimos porões. Na casa, tem um salão principal que fica embaixo da cúpula maior. E ali perto da porta, eles empilham os presentes que já estão prontos para serem levados para o trenó. Os corrimões e o teto não são perfeitamente retos. Mas isso não importa. As paredes têm desenhos de árvores, de estrelas, de sóis e luas, desenhadas pelo próprio Papai Noel. E também tem desenhos de cincelos. Que eu aprendi essa palavra lendo esse livro. Que são aquelas aguinhas congeladas que ficam presas no telhado ou nas árvores de lugares muito frios. Pois é, e essas quem desenhou foi o próprio urso polar. E além disso, o Papai Noel e o urso ladrilharam em toda a casa, nas cores azul e malva. Bom, o Papai Noel fica a cada ano mais ocupado. Porque a cada ano chegam novas crianças no mundo. E isso faz com que ele precise de cada vez mais ajuda. Por exemplo, um homem ocupado, como o Sr. Nicolau Noel, não tem tempo para cuidar do seu jardim. Então, o Homem de Neve faz esse trabalho. Ele é o jardineiro oficial do Papai Noel. E cuida das poucas plantas que nascem por ali. Como, por exemplo, as campainhas de inverno e as celaginelas gelo. E, ah, ele tem um ajudante muito importante. Ele tem um inspetor de chaminés. Uhum. Que se chama cineiro. E o trabalho dele começa assim que as primeiras lareiras são acesas. Você não achou que o Papai Noel saia descendo pelas chaminés por ali sem nenhuma inspeçãozinha? Uma coisa meio vida louca, né? Pois é, o plano só dá certo porque todas as chaminés são previamente inspecionadas pelo Sr. Cineiro. E isso faz com que o bom velhinho desça e suba rápido, sem obstrução e sem atrasar o cronograma natalino de distribuição de presentes. E o trabalho não para. Todo ano tem Natal. E chegou um momento onde o Papai Noel e o Urso Polar não estavam mais dando conta de tantas cartas, de tantos presentes. Eles estavam muito sobrecarregados. E, por isso, o Papai Noel resolveu chamar os Elfos Vermelhos e os Elfos Verdes para morarem na Casa do Penhasco. Eles foram treinados para empacotar os presentes. Os Elfos Vermelhos são muito gentis e divertidos. E também são muito ágeis. Mas eles não conseguem fazer o trabalho rápido. Sabe por quê? Porque levam tudo na brincadeira. E ficam brincando com os presentes que deviam estar empacotando. Pode. Mas de todos esses Elfos ajudantes, um deles, chamado Ilbereth, foi promovido a Secretário do Papai Noel. Isso por ser um dos Elfos mais espertos. E depois também começou a responder as cartas das crianças. Respondia contando histórias e, às vezes, também mandava até um desenho. Mas, assim, não pensem também que a vida do Papai Noel se resume só a Natal. A vida dele é, de fato, muito agitada e muito emocionante. E, além de tudo que eu contei aqui, tem várias outras milhares de coisas que acontecem no Polo Norte. Bom, só o fato do Urso Polar ser um grande desastrado, isso já ocupa bastante tempo na vida do Papai Noel. Mas não é só isso. O Papai Noel já travou guerras com gobelins. Gobelins que invadiram a sua casa. E não eram poucos, não. Eram milhares e milhares de gobelins. E vocês não têm ideia do que o velhinho foi capaz de fazer. Ele lançou relâmpagos, fogos de artifício, trovões de armas. E mostrou poderes e habilidades tão inimagináveis que fica difícil acreditar que ele tem 2022 anos. Imagina só viver tanto tempo assim, com tantas aventuras e cuidando de cada Natal com tanto carinho e tanta dedicação. Ele entende e respeita o tempo das crianças. Ele sabe que a criança, quando cresce, perde o interesse pelo Papai Noel. Mas não tem problema. Ele nunca esquece o nome de uma criança depois que ela cresceu. Esse é o Papai Noel, que vive e lida com o tempo que lhe é dado. Ele atravessa épocas e mudanças, mas nunca, nunca fecha os olhos para as tristezas do mundo. E esse bom velhinho traz no seu trenó uma coisa muito mais valiosa do que qualquer presente. Ele traz a magia do Natal. E aí